Hã? Fazer o quê? Tomar a carriola, porque não tem tábua, aí não tem nada pra subir. Ele vai despejar lá dentro da carriola, carriola. Então ele dá uma mão. Tá bom. Pra suspender a carriola. Tá bom. Ó. Tá tudo bem, cara? Tá tudo bem. Os cantor, os cantor da festa, estão perguntando. Eu sei o que você tá falando. Ah, você tá sem o aparelho? Eu vou lá pegar o aparelho do rosto, eu não consigo. Não. Ah, tô sem a parede. Tem que pôr, senão... Não, só fala agora, vai. Os cantor da festa vai vir aqui te ver. É. Ô. Já avisaram você? Já avisaram. Ah, porque eu não vou lá, não. Não gosto daquilo, cara. Eu sei. Você tem medo do...